Bom dia pessoal, bom dia! Hoje eu vou falar de amaciamento e vocês viram lá o Lula, né? Muita gente falou que Volkswagen Fly GT não voava. Ele tá voando com 1.600 e voando muito bem em 2, gastando de 6 a 7 litros hora. Será que não voa? Então, isso é só uma coisa que eu queria deixar as claras aí pro pessoal, eu só auxiliei ele na montagem, não fui eu que fiz. Então, pra pessoal saber, porque muita gente fala que eu defendo demais esse motor e na minha mão todo esse motor voa. Não foi na minha mão. Ele fez, eu só orientei ele em algumas coisas na modificação do motor, né? De 1.600, hein? E fez a trimagem do avião e ficou perfeito. Tá super contente. E ó, e é mecânico de rotaxi e não quer mais voar de rotaxi. Depois que ele passou a voar 7 litros hora com o motor extremamente confiável, ficou na dele, né? Não que eu seja contra o rotaxi, eu não sou não, de jeito nenhum. Eu não sou contra nenhum motor. Mas eu só tô mostrando pra vocês que é possível se voar barato, com o motor original, sem redução, sem nada. É só saber acertar e fazer. Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês do amaciamento desse motor aqui. Nós estamos aí com o Fabiano, tá preparando uns vídeos, né? Só que ele seguiu todos os meus critérios de amaciamento. O que que é critério de amaciamento? Aqui dentro tem bronzinas, tem mancais, tem um monte de peças que vão ser brunidas, ou lixadas, ou usinadas, ou amaciadas. O amaciar não é bem a palavra, seria um ajuste fino, né? Então, quando eu peço pra pessoa fazer o amaciamento em 10 horas, em 10 dias, os ansiosos vão ficar desesperados. Mas por que que eu peço isso? Aqui você tem um óleo e um metal aqui dentro, certo? Quando você liga esse motor, quando você liga ele frio, ele está em processo de amaciamento. Passou de uma hora, ele já começa a não ter o amaciamento certo, por quê? Porque o óleo aqueceu, o material aqueceu. Então, o amaciamento foi naquela meia horinha, naquele aquecimento do motor, que é onde há uma dilatação de material, né? O material, como é que eu vou poder explicar isso? É que nem quando você põe um material por interferência. Você pega uma peça com alguns centésimos menor, aquece ela e põe na outra peça e ela fica firme. Então, aqui seria quase a mesma coisa. Só que o amaciamento, com o tempo, essa brunida que vai dar em tudo, isso que vai acontecer em tudo, vai manter. Vai manter a passagem do fio de óleo, de tudo. Então, quando for fazer o amaciamento, é muito, mas muito legal que você faça o amaciamento uma hora por dia. Ou, no máximo, uma hora de manhã e uma hora bem lá no final da tarde. Para quê? Para que todas as peças, os óleos, esfriem. Esfriem totalmente para a coisa funcionar, tá? Para haver aquele brunimento nas peças, né? E sempre colocar, sempre tem que ter, não adianta, um CHT, medidor temperatura de cabeçote. Porque a peça mais crítica do Volkswagen é aqui, ó, o cabeçote. Não tem jeito, né? Então, você põe os medidores aqui. Que nem aqui, no nosso caso, que a hélice está aqui, a temperatura a ser ferida é a dos cilindros que estão mais atrás. Então, é os dois que estão mais longe da hélice. Se você tiver as quatro temperaturas, beleza. Ótimo. Mas, se você não tiver só duas temperaturas, então, você põe nos dois mais longe da hélice. E, depois, o Fabiano fez tão direitinho, tão certinho, que ele está conseguindo voar com temperaturas no trike, que é uma máquina lenta e com muito arraste, com muita ar para o motor, como você vai sentado na frente, o ar vai podre, lixo, ele não é direcionado, né? Você está conseguindo voar 100 graus de cabeçote, 105, 110, então, eu vou publicar, ele já me mandou um vídeo, como eu falei, eu vou publicar, ele vai fazer um vídeo direitinho, nós vamos publicar, aí vocês vão ver que tudo é o amaciamento, tudo é como fazer, como acertar, tudo é feito com muita calma, é demorado. Se você faz com pressa, esquece que você vai ter problemas. Se é feito com calma, direitinho, tudo acertadinho, você vai se dar muito bem, tá bom? Então, o Lula está aí, eu prometi para vocês, ele vai mandar mais vídeos da máquina voando em dois, em um, tudo para vocês verem que esse motor, apesar de muita gente falar que ele é arcaico, ainda é um dos melhores motores para aviação. Valeu, um bom dia a todos. Vamos lá. E aí